Olá, pessoal! Esse é o Tá Na Rede Especial, um podcast do jornal O Dia. Hoje falaremos sobre um dos assuntos favoritos do povo brasileiro, o carnaval. Embora a pandemia tenha impedido a realização do evento mais festejado no nosso calendário, isso não desanimou um grupo de mulheres empoderadas, liderado por Nilma Duarte. Moradora do Lins de Vasconcelos, Nilma é uma mulher grandona, como ela mesma gosta de chamar as mulheres plus size. Ela criou o projeto Plus no Samba RJ em 2017, um grupo que rompe com a imagem da sambista padrão e promove diversas atividades para mulheres reais. Além disso, apaixonada por cultura e arte, Nilma é modelo e também tem sua marca de moda fitness voltada para o segmento full size. Em 2020, foi coroada como rainha do carnaval do Mercadão de Madureira e engajada com causas sociais, desenvolveu um projeto de doação de cestas básicas para mães e chefes de família durante a pandemia. Que bom poder conversar com quem faz a diferença. Seja muito bem-vinda, Nilma! Eu que agradeço. Estou muito feliz em poder falar de tanta coisa gostosa que eu tenho muitos sonhos a realizar ainda. Bom, Nilma, primeiro, a gente quer saber tudo sobre a sua carreira de modelo. Quando foi que você começou? Então, eu sou modelo plus size e eu fui descoberta mais ou menos em 2013, 2012 para 2013, fazendo uma entrega de cesta de café da manhã no estúdio fotográfico. Foi muito interessante. Nesse estúdio estava acontecendo uma sessão de fotos com duas modelos plus size, uma ruiva e uma morena. E quando a produtora abriu a porta para receber, ela falou Meu Deus, você tem uma beleza diferente e tal. Eu estava precisando de uma negra para fazer um trabalho e tal. E na hora ela me enfiou lá no meio das duas meninas que tinham toda a técnica de poses e tal. E eu totalmente perdida, mas foi. E dali foi muito legal que eu conheci também a Helena Custódio. A Helena Custódio foi uma das primeiras modelos do segmento de São Paulo. Ela é até dona da página Sou Gordinha, sim. E ela me ajudou muito. Me deu aulas de dicas de passarelas, de roupas e etc. Foi bem legal. Então, daí tudo começou. Aí eu participei de alguns concursos. Eu participei da Mais Bela Gordinha do Brasil, um concurso que acontece aqui no Rio de Janeiro. E em 2015, eu fui segundo lugar na categoria sênior, né? Das mulheres maduras. Porque eu também tive muitos problemas em relação a ter uma idade já avançada e não aparentar. Então, geralmente, acontecia assim... Ah, uma loja está precisando de uma modelo com seu perfil. É até 33 anos, 32. Aí eu já tinha 35, 37. Então, acontecia muito isso. E quando foi aberta essa categoria sênior, foi muito bacana. Foi muito legal para mim. Que eu consegui realmente me encaixar, né? E sempre aconteceu o concurso do Eduardo Araújo, que foi o precursor dessa questão de concursos plus size. Mas eu também nunca tinha a idade ideal para participar. Até que em 2019, ele fez a categoria sênior. E eu fiquei maravilhada, né? Falei, ah, dessa vez eu já não estava mais participando de concursos. Porque, de uma certa forma, eu fiquei meio que desanimada. Mas eu não estava fora do segmento. Do segmento. Continuei fazendo trabalhos, modelando, participando de eventos e tudo. Só não entrava como participante de concurso. E foi uma surpresa. Porque as participantes do concurso do Eduardo Araújo eram meninas maravilhosas. E você olha assim e fala, ah, fulana vai ganhar. É certo. E quando ele falou meu nome, fiquei assim, muito gratificada. Muito feliz. Porque foi, assim, uma realização de um sonho. E a partir desse momento, né? Em sequência, eu comecei a pensar assim, ah, eu posso ajudar outras mulheres mulheres que tenham dificuldades de aceitação, que tenham muitas dificuldades, muitas barreiras. Tanto no quesito familiar quanto profissional. Muitas das vezes a menina não é aceita numa empresa. Ela é super capaz, mas ela não é aceita por conta da sua aparência. Que as pessoas acham que ser grandona, né? Ser gorda, ser grandona, é uma situação que não vai atrair beleza para aquele ambiente. E, na verdade, não é isso. Eu acho que o principal é você se aceitar. Que aí, se o preconceito existe e você não dá margem, você não alimenta esse preconceito, aí tudo flui. Né? Por aí. Muito bom. É, a gente queria também saber como foi ser coroada como a rainha do Mercadão de Madureira. Você sempre esteve em seu universo de samba? Nossa, essa questão do Mercadão de Madureira foi, assim, muito bacana. Por quê? Porque eu sempre cresci, admirei e estive envolvida, de alguma forma, com o samba. Nós fomos fazer uma entrevista no Mercadão de Madureira. Foi uma coisa, assim, muito casual mesmo. Choveu muito no Rio de Janeiro. E a entrevista seria num espaço aberto e foi transferida para o Mercadão. E chegando lá, eles estavam inaugurando o Botequim do Samba. E foi com as meninas do meu projeto e todas nós colocamos a roupa de pinta, que é aquela roupa de brilho e pedras e tal. Quando a gente saiu do banheiro, todo mundo produzido, chamou muita atenção, né? Porque ali é bem popular, o povão vem e aceita e abraça, então foi muito bacana. E uma das pessoas responsáveis do marketing de Madureira estavam lá. Então, as pessoas param e chamam, ah, vamos fazer foto. Ah, me ensina sambar, aí você para, dá uma sambadinha, aí você tira foto, e você beija, aí você abraça. E por conta dessa questão de ser muito agradável, simpática, né? Atenciosa com as pessoas, chamou a atenção onde surgiu o convite. O rapaz me perguntou se eu gostaria de representar o Mercadão de Madureira no Carnaval. Nossa, eu de pronta aceitei, foi assim maravilhoso, foi muito bom, uma equipe maravilhosa e eu costumo dizer, né? Madureira é minha casa, o Mercadão é, digamos que é a minha sala. Nilma, a gente quer saber também como que surgiu a ideia do Projeto Plus no Samba RJ e atualmente quantas mulheres fazem parte dele? Então, o Plus no Samba RJ surgiu justamente quando eu comecei a participar desse universo plus size de desfiles e fotos e tal. E falei, ah, eu preciso me encaixar de uma forma que eu me identifique, né? Não que eu não me identificasse, mas como eu já estava acima da idade e eu via essa carência, né? Com certeza eu vou achar mulheres, eu pensei assim, com certeza eu vou achar mulheres que sejam, que também tenham essa necessidade. E também, além de eu procurar uma coisa diferente, todas as vezes que eu ia a um evento e estava sambando, dançando, sorrindo, as pessoas chegavam até mim e falavam assim, nossa, você é samba, como se fosse uma coisa assim de outro mundo, sambar. Nossa, eu tenho uma prima que ela samba beça e que ela é bonita, mas ela tem vergonha. Poxa, eu vou tirar uma foto com você para mandar para ela. Então, isso era uma rotina das pessoas me pararem e ficarem admiradas, porque eu cresci no samba, né? E existe esse rótulo, esse slogan assim, o samba pede passagem. Então, se ele pede passagem, ele não pede manequim, correto? O samba pede passagem, ele não pede manequim de ninguém. Então, eu vou chegar e vou sambar, sabe? E assim, os olhares bons eu vou absorver. Os que não forem bons, só lamento. Vão continuar olhando ou não e eu vou continuar sambando. Eu penso dessa forma. Então, isso sempre chamou muito a atenção das pessoas. E eu percebi que as mulheres precisavam de uma representatividade. Elas precisavam de alguém que dessem a mão e caminhasse junto com elas. Não é só você indicar o caminho. Não é só você falar, você tem que trabalhar para comer. Você tem que dar a ferramenta para aquela pessoa comece a se alimentar e caminhar para depois caminhar sozinha. Então, foi isso. Então, eu comecei a trazer essas meninas. Em 2016, que o Clube no Samba foi idealizado, mas concretizado somente em 2017. Partiu também a partir do momento que eu fui convidada para desfilar num carro a brialas em 2015, na Escola Alegria da Zona Sul. Eles estavam precisando de... Eles fizeram um carro a brialas só com plus size, só com modelos. E uma, cada uma na sua característica. E eles precisavam de uma negra. Já tinham várias meninas, mas precisavam de cada negra no seu tom. E a última escolhida fui eu. O que eu percebi nesse desfile? Que o público teve uma aceitação muito legal, uma aceitação muito boa. Mas também houve, como sempre acontece, aquela pequena porcentagem de que critica, de que não se agrada, de que, sabe, vai contra. E eu vi uma menina bem fragilizada com a situação. E isso me despertou. Todo mundo abraçou e apoiou e tal. Mas tinha que haver mais situações como aquelas. Eu percebi isso. Porque você, para enfrentar o que desagrada, o que não é bom, o que não tem uma porcentagem positiva, você tem que ter coragem. E foi o que eu pensei em fazer. Comecei a pensar. Em 2016, eu não consegui escola nenhuma para desfilar. Não consegui aceitação. Consegui, por exemplo, Ah, você. Você, eu aceito. Mas um monte de meninas, poxa, não é assim. Nós sempre, as pessoas falavam assim, nós sempre aceitamos mulheres plus size. A escola tem não sei quantos anos, 30, 25 anos e 70 anos e sempre teve. Sim. Mas essas mulheres grandes, elas estavam embutidas na ala. Viam como baianas. No corredor principal, elas não estavam, elas estavam lá no meio, sempre embutidas. E não era isso que eu queria. Eu queria que um diretor de escola de samba tivesse coragem para aderir isso e falar assim, Ah, eu estou a favor do empoderamento. Na minha ala, eu tenho mulheres gordas. Na minha escola, eu tenho mulheres gordas. E que elas estivessem de uma forma, como é que eu posso dizer? Da forma que elas são, não escondidas. E aconteceu em 2017, uma escola do grupo de acesso. Eu consegui um grupo, eu desfilei com, eu liderei um grupo de mulheres, de 20 mulheres, que foi um grupo. E em 2018, veio um convite para que nós pudéssemos fazer o trabalho numa escola de grupo especial na Marquês Sapucaí, que foi a Paraíso do Tuiuti. e eu fiquei muito feliz. Eu liderei 80 mulheres na ala. Hoje, eu tenho muitas, muitas seguidoras. Existem muitas meninas que ficam comigo o ano inteiro, porque eu percebi que não era só colocar mulheres grandes para sambar. Eu percebi que, se eu trabalhasse com elas só no Carnaval e deixassem elas de lado, esse fator depressivo, de falta de autoestima, poderia aumentar. Então, nós fazíamos eventos, éramos participações, fazíamos participações especiais em eventos, de dança, nós já nos apresentamos na Cidade das Artes, no Teatro Rival, e a minha experiência de modelo, eu sempre passei para elas em reuniões, em aulas, ensinar a se arrumar, ensinar a modelar, a se vestir, a posar para uma foto. Então, é uma coisa que eu amo fazer. Eu acho que você comentou um pouco em relação a isso, mas a gordofobia, infelizmente, é uma violência real, e muito cotidiana. E para justificar esse preconceito, muitas pessoas utilizam o argumento da saúde, e justamente um dos pilares do Plus no Samba é justamente promover uma vida saudável, independente do corpo que você tenha. Então, quais são as principais atividades que são promovidas pelo seu projeto? Então, é muito importante as pessoas entenderem que eu não faço apologia à obesidade. Eu acho que você pode ser feliz e saudável da forma que você está. Eu não acho bonito de forma nenhuma. A grandona está sentada, comendo pizza, bebendo Coca-Cola o tempo todo, numa vida sedentária. Elas têm que se exercitar. Eu incentivo a caminhada. Eu incentivo que elas façam academia. E pensando nisso, eu até entrei em fazer uma linha de roupas fitness plus size, porque elas têm dificuldade. Muitas meninas têm vergonha de ir na academia, porque na academia só tem meninas saradas, porque as meninas na academia com manequim tradicional usam um conjuntinho bacana, lindo, e ela não acha para ela. Então, geralmente, elas colocavam uma legging ou uma bermuda com uma blusa estranha e iam malhar. Então, assim, ela já se sentia ridicularizada com os olhares negativos, por conta de quem ela é, de como ela é, e como está vestida. E eu acho que a grandona, ela pode se vestir bem, ela pode estar bonita, ela pode estar na moda, e fazer tudo o que qualquer pessoa faz. E ela pode ser saudável, ela deve ser saudável. Já deu para perceber que você é uma pessoa ligada no 220. Mas a gente está na metade aqui da nossa entrevista, e a gente ainda não falou de todas as suas iniciativas. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o projeto que você desenvolveu durante a pandemia, que consiste na ação de doações de cestas básicas para mães e chefes de família, prejudicadas pela crise econômica que a gente está passando. Conta para a gente um pouquinho mais sobre essa história. Eu sou uma mãe-chefe de família, eu sou uma mãe solo, eu tenho duas filhas, na verdade eu tenho três, mas eu já tenho um casado, um menino casado, que mora em outro estado, já tem a família dele, e eu moro com duas filhas adolescentes. E a pandemia veio e deixou toda a população extasiada. Realmente, eu perdi muito trabalho, eu tinha trabalhos agendados, vivo da cultura, estou desempregada, então, perdi dinheiro, perdi realmente dinheiro, não sabia como fazer. Então, a começar falando do preconceito, eu já vou ultrapassando, quebrando as barreiras de ser gorda, de ser preta, e de morar em comunidade. Então, são aqueles atributos que realmente causam um impacto. E eu morando em comunidade, eu precisei realmente de sustentar a minha casa. Eu entrei como voluntária na Associação de Moradores, onde eu moro, para essa questão de ajudar, eu sempre gostei muito. Então, foi mais uma ação, por quê? Dentro de casa, as pessoas estavam pirando, a gente tem reflexo nisso, hoje é uma situação que a gente tem relatos científicos, que as pessoas aumentaram os casos depressivos. Então, eu não estava dançando, que você faz vídeo, que você faz live, e chega uma hora que satura. Por quê? Você está fazendo aquilo tudo e a sua situação continua extrema. Então, eu comecei a... Eu fui para trabalhar na associação para justamente ser útil. Só que, graças a Deus, essa questão de ser útil me transpareceu me transpareceu que eu deveria ser mais útil ainda. As pessoas que viam a movimentação começaram a me perguntar, as pessoas não, mulheres, como eu faço para ganhar uma cesta básica? E eu trabalhava na associação de onde eu moro. Então, as cestas que vinham para cá eram só destinadas a pessoas da comunidade. Eu não podia tirar para outros locais. Então, o que eu fiz? Nas minhas redes sociais, eu criei a hashtag Mãe Chefe de Família e comecei a pedir aos amigos que me ajudassem a ajudar essas mulheres. E foi assim maravilhoso. Eu tive uma receptividade maravilhosa. as pessoas conhecidas e desconhecidas me ajudavam muito. Muitas entravam, eu já recebi de empresas um caminhão fechado de cesta básica, mas tinha também aquela pessoa que ia na sua dispensa e tirava um quilo de cada coisa e trazia e ali a gente montava. O que eu fazia, por exemplo? Teve uma ONG de Japeri que soube e se sensibilizou com o meu trabalho e eles se mobilizaram a me ajudar. Então, as mulheres que me procuravam, que eram da Baixada Fluminense, eu mandava pegar nessa ONG. Aí, as pessoas da região da Barra, as meninas da área de Jacarefaguai, eu mandava ir. Outras, eu mandava retirar aqui comigo. Então, foi um movimento assim, muito gratificante. Foi um movimento assim que me fez crescer muito como pessoa, sabe? Porque eu poderia naquele momento pensar, ah, mas como que eu vou fazer? Eu não posso ajudar, eu estou aqui, a pessoa está lá. Então, houve muito isso. Eu só lamento muito esse movimento ter parado, porque até hoje eu recebo pedido dessas meninas querendo e precisando, porque o desemprego ficou muito grande, tudo aumentou, além do desemprego, nós tivemos uma inflação tremenda. Então, isso fez com que as pessoas não conseguissem se reerguer ou se manter. Você vê, cada vez que você vai no mercado, está tudo muito mais caro e elas têm seus filhos, porque a escola voltou em termos, entre aspas, agora, praticamente. esses meses todos, as crianças estavam em casa. Aí, eu comecei a pedir também às pessoas para que colocassem numa cesta básica um leite, um biscoito, sabe? Porque as pessoas pensam muito, ah, eu vou mandar arroz, feijão, gente, manda uma lata de salsicha, manda uma cebola, um alho, porque quando a pessoa fica realmente na dependência, eu não tenho nada, então, a pessoa não tem, eu vou mandar um arroz e feijão, como que você vai fazer o arroz e feijão? Eu preciso de uma cebola, eu preciso de um alho, né? Ovo, vou mandar ovo, vai quebrar, beleza, não manda ovo, manda uma linguiça, sabe? Que é uma coisa que não estraga assim, com facilidade, manda uma lata de salsicha, uma sardinha, e as pessoas foram se sensibilizando. É lamentável esse trabalho ter parado por eu não ter como manter isso, eu não tenho como arcar, eu vivi de doações mesmo, eu recebia para repassar. Eu acho que isso fala bastante sobre a sua trajetória, né? E um outro ponto da sua trajetória que a gente queria conversar um pouco é sobre a construção da sua autoestima, né? O que te motivou a lançar essa linha de moda fitness e plus size? é, então, foi justamente essa carência das meninas terem a vontade de se produzirem. Eu sempre me arrumei de uma forma muito, muito pessoal. Eu sempre fui assim, eu quero uma roupa e eu vejo uma revista, um site e uma roupa de uma menina de manequim 36 e eu vou na costureira e peço para aquela roupa que ela fazia aquele modelo que caiba no meu corpo. Então, e as meninas sempre perguntam onde você compra roupa? Como é que faz? Então, além de fazer com que as meninas se produzissem de forma estilosa, né? Eu pensei justamente no incentivo à saúde, né? Que elas realmente pensem e utilizem, façam, faz aquele exercício em casa que a gente ergue um quilo de arroz ou um litro d'água, sabe? Eu faço assim, mas façam alguma coisa. Então, eu acho que é muito importante e também na pandemia, né? A gente sabe que um dos fatores de risco, as pessoas que estão propensas a terem dificuldades até consequentemente a morte é o grupo de risco que são os obesos. Então, eu acho que a gente tem que priorizar a saúde. Eu não quero perder ninguém, nem grande, nem pequeno, mas que a gente possa fazer isso. Eu não quero ser uma pessoa assim, ah, eu faço, eu levanto a bandeira da obesidade, eu faço apologia. A gente sabe, eu sou da área de saúde também, hoje em dia estou afastada, mas a gente sabe que os seus índices têm que estar ok, seu colesterol, seu triglicerídeo, sua pressão, tudo ok. Então, eu acho que é importante frisar muito isso. A bandeira que eu levanto é da grandona saudável, a grandona que malha. Eu vou para a academia, eu faço academia e eu posto meus vídeos lá, grandonas que malham. Então, eu quero que elas venham, que elas façam vídeos, que elas me mandem, olha, eu estou fazendo alguma coisa. Eu falo assim, você tem que ir para o mercado, o mercado é próximo da sua casa, vai andando, sabe? Faz, exercita mais o seu corpo, sabe? Olha no espelho e diga, eu sou maravilhosa, eu me amo, eu sou feliz. E aí, você abre aquele leque e você consegue exalar aquele perfume do auto-amor. É verdade. Milma, até pouco tempo atrás, falando até sobre autoestima, as marcas não consideravam corpos que não se encaixavam no padrão magro. A TV e a publicidade, por exemplo, elas não tinham constrangimento algum ao falar sobre o corpo gordo de uma maneira jocosa, de uma maneira, às vezes, até um pouco humilhante. Nesse contexto, você acha que a gente já teve mudanças significativas, ou a gente ainda tem muito caminho a percorrer e muita coisa para avançar? Então, eu acho que nós tivemos pequenas mudanças. Tivemos mudanças, partindo de dez anos atrás para agora, sim. Mas ainda tem que haver uma coisa mais estrondosa, uma marca forte, uma marca que está no mercado há mais tempo e falar, não, eu vou trabalhar com esse segmento. Porque eu já entrei no shopping, numa loja grande, aonde eu acho a linha plus size. Aí tem aquele quadradinho ali, aquela ararazinha, pequenininha ali, com aqueles padrões engraçados, né? Porque eu costumo dizer que são roupas engraçadas. a mulher grandona, ela quer também se sentir de uma forma moderna. Ela também quer se sentir bem. Ela também, existem meninas de 20 anos que estão acima do peso. Então, uma menina de 20 anos vai se vestir como uma pessoa de 60? Não tem como, ela é jovem. Então, esse padrão que, sabe, que nós temos que colocar a menina que trabalha, grandona, mas ela vai trabalhar, ela é executiva, então ela quer botar uma roupa social que caia bem. Ela quer ir para uma festinha para a balada, ela quer estar legal. Então, tem que acontecer isso ainda. Ainda não aconteceu, essa sacude dela. E olha, me procurem que eu estou aqui. E, Nilma, para encerrar aqui o nosso papo, a gente falou bastante sobre o quanto é importante a gente se inspirar em alguém, né? Você é a inspiração de muitas pessoas, que eu acho que isso é um papel fundamental na vida de muita gente, mas tem alguém que te inspira, alguém que você gosta de lembrar e que traz um exemplo bacana? E o que você falaria para as pessoas que te veem como inspiração, né? O que recado você daria para as pessoas? Olha, eu tento, tento ser o melhor, fazer o melhor para vocês. Eu quero que as grandonas brilhem, brilhem muito. Eu não quero que as meninas fiquem grudadas no meu pé o tempo todo. O meu trabalho é prepará-las, assim, que elas aprendam a se cortar, a se vestir e causar muito falatório e rebuliço por onde elas estiverem. Eu gosto disso. Eu fico feliz, né? As minhas meninas, as minhas grandonas, que elas me chamam de titia, e eu adoro ser chamada de titia, se amem, se respeitem, se precisarem de ajuda, eu estou aqui. O que eu puder ajudar, eu vou fazer com muito prazer. Cuidem da sua saúde, façam exercícios, façam o check-up, cuidem da sua saúde, principalmente nesse período que nós estamos vivendo antes da vacina, né? Enquanto a vacina não chega para nós. Então, fiquem espertas, porque eu quero ouvir falar muito de vocês. mas eu tenho no samba, quem me inspira, eu sou muito fã da Aldione Senna, que é uma passista que hoje já não está em escola de samba, mas é muito respeitada, eu admiro muito. E eu tenho muita admiração. Quem me buscou, quem me puxou para esse trabalho do samba, assim, muito fortemente, que eu agradeço muito, foi o Milton Cunha, né? Porque o Milton Cunha, ele fez um grupo de passistas, ele fez o baile de passistas no Rio de Janeiro, e hoje em dia existe a associação de passistas brasileiros. E ele me trouxe, meu primeiro baile de passistas, que tinha passistas de todas as escolas de samba, eu fui como convidada representando as passistas plus size com as minhas grandonas. Então, isso foi, assim, maravilhoso, eu estar naquele meio e saber que a bandeira do empoderamento está, assim, bem alta, está no topo. Eu admiro muito. As grandonas, né? Eu tenho muita admiração pela Helena Custódio, que é de São Paulo, que é uma pessoa que eu não posso esquecer, que me deu uma mão, assim, me ensinou a caminhar no ramo da moda. O Eduardo Araújo, também, é uma pessoa que está sempre pronta a me ajudar, a me inspirar e sempre me dar, de repente, um conselho, uma direção. É isso. Nilma, a gente fica por aqui com o nosso papo. Indicamos a todos os nossos ouvintes a seguirem a Nilma nas redes sociais. E a gente quer te agradecer mais uma vez pela sua presença. Esse papo foi uma conversa super importante, uma conversa necessária. Estamos em 2021 e conceitos antigos, pré-conceitos, precisam urgentemente serem quebrados. Então, mais uma vez, em nome do Jornal Dia, eu agradeço a sua presença. Adorei o nosso papo. Ficamos por aqui com mais esse Tá Na Rede Especial, com roteiro e apresentação de Isabela Hernandes e minha, Marina Aires, com edição de Letícia Carvalho. Muito obrigada a todos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.